Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Tony e hoje eu vou te contar em detalhes tudo sobre a TV TCL Classic 4K Smart, modelo P755. Um modelo que combina qualidade de imagem impressionante com o som envolvente e uma vasta gama de recursos inteligentes para transformar sua experiência de entretenimento em uma experiência de cinema. Primeiramente, lembrando, deixe o seu like nesse vídeo, compartilhe com a pessoa que está procurando uma TV de qualidade e se inscreva no canal para mais conteúdo como esse. Vamos começar aí falando da qualidade de imagem, que é um dos aspectos mais impressionantes da TCL P755. Essa TV possui uma tela de LED de 50 polegadas com resolução 4K, o que significa que você estará assistindo a conteúdos em uma qualidade 4 vezes superior ao Full HD. Com uma resolução máxima de 3840 x 2160 pixels, as imagens são incrivelmente nítidas e detalhadas, proporcionando uma experiência visual e ao mesmo tempo realista e imersiva. Cada cena ganha vida com clareza, seja assistindo a filmes, séries, esportes ou jogando videogames. A tecnologia 4K não só oferece mais pixels, mas também traz um nível de detalhes que faz que cada imagem pareça muito mais viva e vibrante. A combinação dessa resolução com a tecnologia HDR presente nesse dispositivo permite que você veja cores mais ricas e contrastes mais profundos. O HDR otimiza o brilho e a gama de cores, entregando imagens com maior luminosidade e sombras detalhadas. O que resulta em cenas muito impactantes. Se você gosta de ver filmes com uma qualidade rica ou jogar videogames que exigem atenção aos detalhes, essa TV vai te proporcionar uma experiência visual de tirar o fôlego. Agora vamos falar sobre o som, que é um componente crucial para que essa experiência de entretenimento seja completa. A TCL vem equipada com dois alto-falantes potentes que juntos oferecem uma potência sonora de 20 watts. Mas o que realmente se destaca aqui é a tecnologia Dolby Digital integrada, que cria um ambiente sonoro, envolvente e tridimensional. Isso significa que o som parece vir de todas as direções, criando uma experiência auditiva mais rica e imersiva. Imagina aí você assistir a filmes de ação e sentir que os sons e os efeitos especiais estão acontecendo ao seu redor. Ou ao ouvir uma apresentação musical como se estivesse em um concerto ao vivo. O Dolby Digital garante que o áudio seja claro e distribuído, aprimorando ainda mais a experiência de visualização. Além de uma excelente qualidade de som e imagem, o 50P755 se destaca por sua conectividade e recursos inteligentes. Essa TV é equipada com várias opções de conectividade, incluindo três portas HDMI, uma porta USB, conectividade Wi-Fi e Bluetooth. E isso permite que você se conecte com vários dispositivos, consoles de videogames, players de Blu-ray, sistemas de som e muito mais. A presença de uma entrada de vídeo composto e uma entrada de vídeo componente também garante a compatibilidade com dispositivos mais antigos, tornando essa TV extremamente versátil. Um dos recursos mais interessantes da 50P755 é a função ScreenShade, que permite duplicar a tela do seu smartphone, tablet ou PC diretamente na sua TV. Com essa funcionalidade você consegue compartilhar fotos, vídeos, apresentações de trabalho ou até mesmo jogar diretamente na tela grande, tornando a TV uma extensão dos seus dispositivos móveis. Isso é particularmente útil para as reuniões familiares, onde você pode compartilhar momentos especiais com todos, ou para uso profissional, onde você pode exibir apresentações ou documentos para um grupo de pessoas. A TCL, a P755, também vem com o Google TV, uma plataforma inteligente que traz todos os conteúdos favoritos em um único lugar. Com o Google TV você pode acessar facilmente aplicativos populares, como Netflix, YouTube, Prime Video, Disney Plus, Global Play ou muitos outros, diretamente na tela inicial da sua TV. Essa integração permite que você navegue por milhares de filmes, séries, programas, com apenas alguns cliques, sem a necessidade de dispositivos adicionais. Além disso, o Google TV sugere novos conteúdos com base no que você já assistiu, personalizando assim a experiência de acordo com as suas preferências. Outra característica marcante da TCL é a presença do Google Assistente Integrado, que permite você controlar a TV e outros dispositivos inteligentes da sua casa com comando de voz. Isso significa que você pode mudar de canal, ajustar o volume, procurar por conteúdo, tudo, sem precisar pegar o controle remoto. A conveniência de ter um assistente virtual integrado faz com que a navegação e o uso da TV sejam muito intuitivos e fáceis. Especialmente em um momento de relaxamento, onde você não quer levantar para pegar o controle da televisão quando está longe, você consegue usar o Google Assistente para fazer todo o controle por comando de voz. Em termos de design, a TCL B755 não decepciona. Ela possui um design elegante e moderno, com bordas finas, que aumentam a área útil da tela, proporcionando uma experiência de visualização mais imersiva. A cor preta clássica combina facilmente com qualquer decoração, tornando uma adição estilosa a qualquer sala de estar. E a TV é relativamente leve, pesando cerca de 8,5 kg, o que facilita a sua instalação, ou seja, no suporte de parede ou sobre o móvel, que não pesa tanto. Agora falando de instalação, ela vem com um sistema de montagem VESA incorporado, que facilita a instalação em suportes de parede compatíveis, permitindo que você economize espaço e mantenha o ambiente organizado. Além disso, o controle remoto incluído na embalagem oferece acesso rápido a todas as funções da TV, com botões dedicados para os principais aplicativos de streaming, tornando a navegação ainda mais prática. E em termos de eficiência energética, a TCL 50P755 é classificada como a A+, o que significa que ela consome menos energia em comparações com outros modelos do mercado. Também pode ajudar a reduzir a sua conta de energia elétrica ao mesmo tempo, especialmente se você costuma passar muitas horas aí durante o dia assistindo a sua televisão. A TCL, como marca, é conhecida por seu compromisso com a inovação e qualidade de imagem. E a empresa vem sempre se destacando no mercado global de televisores, oferecendo produtos que combinam com tecnologia de ponta com preços acessíveis. A TCL 755 é um excelente exemplo disso, oferecendo uma experiência de entretenimento premium a um preço competitivo, o que torna a opção muito mais atraente para quem quer investir em uma TV de alta qualidade sem gastar uma fortuna. Se você quer saber mais, clica no link da descrição desse vídeo e fica-se no primeiro comentário abaixo. Lá vai ter todas as informações e um site de confiança para você realizar a compra no melhor preço. Está no site do link da descrição. Se inscreva no canal, deixe seu like para acompanhar mais conteúdos como esse. Seja dúvida, deixe seu comentário que a gente vai estar respondendo a todos os comentários. Se inscreva no canal, deixe seu like para acompanhar mais conteúdos como esse.